Então pessoal, acabei de chegar aqui na laguna de Quilotoa, aqui no Equador. Isso aqui é uma cratera de um vulcão extinto há milhões e milhões de anos atrás. Isso formou essa laguna aqui, como vocês podem ver. Muito lindo. Ali em cima, se vocês conseguem ver, tem mais alguns vulcões ou nevados, não sei o que é. Talvez é um dos vulcões que nos disse ayer o senhor, mas o que mais lembro foi Rumiñáui.